Música 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 Tendereira. Tendereira, o escápio, eu vejo. Eu vejo todas as coisas que eu compro. Eu vejo o arílogo, o caramba. Eu vejo o escápio. Eu vejo uma escápio. Eu vejo o 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 escápio. Eu vejo. Eu vejo o escápio. Eu vejo o escápio. Eu vejo o escápio. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Tchau.